Oi, meu nome é Tássio e tem mais luminárias no achadinho ou sumidinho de hoje. Eu não vou olhar a botinha daqui junto com vocês. Ué, ué! Mandaram uma coisa errada pra gente, não acredito! Quem assistiu o vídeo que saiu na última terça-feira viu que eu testei aqui duas luminárias que a gente comprou no site da Temo, que é um novo site que tá disponível pro mercado brasileiro, que muita gente não conhecia, muita gente não comprava, incluindo eu. E tá lá, mostrei um pouco da minha experiência de como foi comprar nesse site. Testamos duas luminárias, mas eu comprei três. Essa terceira eu deixei pra esse vídeo aqui porque ela tem uma característica interessante, porque ela é uma luminária projetora. Aí eu pensei, vou juntar ela com uma luminária que eu comprei na Shopee, que também é uma luminária projetora. Elas projetam coisas, produtos. Nossa! Uau! Você já deve ter visto na Thumb, então eu vou fingir que é segredo antes de começar esse vídeo. Deixa o seu like aí, comenta com qual é o emoji de hoje, Reduxo. Arco-íris ou lua, depende da sua vibe. Isso. E também se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. E também vai lá no meu Instagram e seguir, gente. Vocês acreditam que eu tenho um canal de 300 e porrada mil seguidor? E o meu Instagram só tem 40. Que vergonha que eu passo com os meus amigos influenciadores. Você tem algo de influenciador? Não. Então eu não passo vergonha, eu não preciso me seguir. Segue sim, por favor. É isso, bora lá, bora testar. Não, tem que hypar agora, o negócio é hypar. Ah, é, gente. Mas a gente não viu que ia ser por pouco tempo? Mas vai lá que tá disponível ainda. Tá aí, gente. Me bota uns hype aí. Eu nem sei como que funciona direito isso. Eu só sei que a gente vai pra uma aba do hype. E tem umas colocações lá. Vamos botar ela lá pra cima, gente? Me ajuda aí? E aí, a primeira luminária promete ser um projetor da lua, um projetor da terra pra você projetar pelas paredes da sua casa. Quase um planetário. Gigante. O que não é gigante é a luminária em si que veio nessa caixinha aqui, que é do tamanho de uma caixinha de fósforo. É do tamanho do Sodicense. É, menino pequenininho sofrido. Mas a gente continua tentando, né? Por quem sabe aumenta. Aí, gente, veio a caixinha aqui pequenininha. Quando eu tirei da embalagem do Correios, eu fiquei surpreso. Acho que tá até no vídeo da semana, da terça-feira. Sim, está. Ó, aí vem aqui. Vou tirar aqui pra vocês verem como que ela vem. Olha, dá pra ver a carinha dela aqui, ó. Deixa eu puxar pra fora. Nossa senhora. Vou ter que jogar aqui assim, gente. Ó, vamos em partes. Aqui tem o cabo USB, que já dá pra ver que é bem grande. Micro USB. Ele não é micro USB, mas ele é micro em tamanho mesmo. É bem pequeno. Mas olha só. É menos de um palmo. Compartir, comparando com o tamanho dele, não é tão pequeno assim. É. Ele já teve aparelhos maiores com esse mesmo tamanho de caixinha. É, com cabo bem pequenininho. Veio o cabo. Aí aqui tem essa plaquinha, que eu acredito que é uma plaquinha de metal, de um lado. E um adesivo de outro pra você colar na parede. Porque ele aqui embaixo é magnético. Então, ó. Acho que isso aqui gruda, ó. Ah. Tá vendo? Isso aqui fica grudado. Aí com adesivo na parede é legal. Dá pra colocar no teto, né? É, dá pra você deixar ela no teto. Ou numa parede projetando pro teto. E aqui, ó, tem os filmezinhos. Veio uma lua. Acho que vocês não vão conseguir. Dá pra ver. Deixa eu ficar assim. Uma lua e uma terra. Uma lua e uma terra. E ele aqui tem essa possibilidade de você fazer assim, ó. Ele gira? Não gira. Só vai pra cima e pra baixo mesmo. Só verticalmente. É. Só abre verticalmente. Mas, até então, interessante. Tem a entrada de USB na frente. É, tem uma porta USB tipo C que é bom porque é do mesmo tipo do carregador. Então, dos celulares ultimamente. Então, isso facilita. E aqui, você... Deixa eu ficar de lado porque minha camisa é escura e não aparece direito. Mas, aqui você pega e introduz o filmezinho aqui. Aí ele fica aqui. E aí se você quiser trocar, você vem e coloca o outro no lugar. E a qualidade do plástico? O que você tá achando? Ah, eu achei relativamente boa. Não é tão maravilhosa assim, não. Dá pra ver as emendinhas aqui embaixo. É uma estrutura bem simples, né? É, bem basicão, gente. Nada demais. E eu vou acender ele sem o filme. Porque eu acho que ele sem o filme, ele é basicamente uma lanterna. É só apertar o botãozinho que tem aqui na frente. Será que já vai acender? Ó. Nossa, gente. Se for uma lua desse tamanho que tá projetando ali, é uma lua ou não? Deixa eu mostrar aqui. Ó. Deixa eu segurar aqui. Segura aí, production. Olha, gente, é uma lua ou não? Olha, parece coisa de teatro. Gostei. É bem forte. Com a luz acesa, a gente tá cheio de refletor. Ele ainda tá conseguindo mostrar aqui a luz. Agora, já vamos colocar os filmes? Vamos lá. Tô ficando cego. Não tô enxergando nada aqui. Eu olhei pra ele e fiquei cego. Gente, vocês estão me vendo bem aí? Mas aqui tá bem escuro. Já tá com a imagem dele aqui sem os filmes na parede. Projetamos aqui na parede da minha frente. E agora o produtor já vai colocar o filme. Vai colocar do que agora? Você escolhe terra ou lua? Coloca da terra primeiro. Que eu acho que o da lua é mais legal de ver uma bola iluminada. Ai, meu Deus. Ai, eu vou fechar o olho. Ok. Colocou? Só um minutinho. Só um minutinho. Fica assim. Então, mexia aqui. Fica aí. Vai. Olha! Caraca! Parece uma imagem da terra quando projetavam assim de filmes antigos. Gente, da NASA. Gente, que diferente. Mas parece que tá de cabeça pra baixo, né? É, percebi. Parece que os continentes estão de cabeça pra baixo. Que continente é esse? Eu acho que é a América. Não, se bem que tem uma ponta ali, né? Tá vendo? Um pedaço de terra. Não sei que continente é esse. É a África e Madagascar. Ah, mas a África tá muito pequena perto de Madagascar. Se for isso. Bom, gente. Não sabemos. Mas deixa eu movimentar ele aqui pra vocês verem. Dá pra mover. Se eu me distanciar mais, ela fica maior. Mas aí ela perde definição. Mas ainda fica bem definida. Eu tô impressionado. E aí se eu aproximo mais, ela fica mais bem definida. Fica menor. Mas ainda fica muito legal. Deixa eu jogar ela lá pra trás. Ui! Caraca, gente. Peraí que deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu gravar com o celular. Tá ali na parede, né? Aí eu vou jogar lá pro corredor. Olha isso, gente! Não sei se vocês vão entender, mas é o final do meu corredor. Tá com o espelho maior bagunça ali, gente. Que a gente tirou aqui da sala. Mas olha que legal! Fica muito grande mesmo, né? Gente, fica enorme! Dá pra projetar isso num lugar muito grande. Vou projetar nos prédios lá da rua. Imagina que legal! Gente, eu tô chocado! Vamos colocar da lua? Bora lá! Vai lá! Caraca! Essa... Sabe o que é PC agora? O quê? Que a gente podia pegar e projetar isso na lua do nosso quarto. Ela ia ficar realista. Caraca, finalzinho, no extra do vídeo a gente faz. No extra a gente faz. Gente, olha que incrível! E, de novo, tem uma vibe meio nostálgica, assim, vintage, né? Dá essa sensação, assim, muito legal. De novo, se você aproxima, ela ganha mais nitidez. E se você distancia, ela fica maior e com menos nitidez. Mas ainda assim fica bem nítido, assim. Vamos fazer... Deixa eu ir pro cantão da sala e filmar. Isso, faz. Ele tá indo bem pro extremo da sala. Quantos metros, você acha? Ah, uns 4 metros. É porque eu acho que não dá pra ter uma referência de tamanho. Olha, gente, isso aqui é a parede inteira. É porque tá muito escuro, vocês não vão entender. Deixa eu iluminar aqui, ó. Olha, é um paredão que a gente tem aqui na sala. Fica com uma luona, olha. É, fica gigante. E no escuro ela fica bem mais nítida, né? Mas olha que no claro também dá pra ver que é uma lua. Gente, tô chocado. A próxima luminária promete projetar um belíssimo arco-íris. Antes mesmo de mostrar pra vocês, já vou colocar umas imagens dela aqui pra vocês verem como que ela é. Aí eu me pergunto, Production, quando você viu essa luminária, que é bem moderna, bem diferentona, você imaginou que tamanho que ela tinha? Era assim, 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 tamanho médio, assim, né? Um arcozão. É, porque é uma estrutura interessante, de tipo diferenciado, né? E aí o que ela tem em comum com o anterior, qual que ela tem em comum, Production? Uma decepção, né? Quem nunca passou por isso, né? Chegou na hora... Gente, quando chegou, vê esse pacotinho aqui, gente. Eu tô muito curioso pra saber o que que veio aqui dentro. Vou abrir já aqui com vocês. Essa é uma das maiores execuções que a gente pode ter na vida. A gente se empolga, cria expectativa de chegar lá, um pacotinho errado. Ah, mas às vezes o pacotinho traz tanta felicidade. Não pode se pegar pelas aparências. Eu... Eu vou tirar aqui junto com vocês. Mandaram uma coisa errada pra gente, eu não acredito. Eu não acredito. Eu não falei pra você que pacote pequeno não presta. Meu Deus. Ai, não acredito. Ai, gente, minha pressão até caiu agora. A gente falou assim, não vamos tirar da embalagem pra gente ter a surpresa na hora. E essa porqueira chegou já faz muito tempo. Chegou faz bastante tempo. Que eu acho que a gente não vai conseguir nem trocar. Porque tem um período pra você pedir pra trocar. Eu não acredito. Não acredito, gente. Eu botei até as fotos aqui na edição. Por isso que é tão pequeno. Ai, gente. Que situação. Vocês presenciaram agora, viu? Será que isso aqui tava junto no anúncio? E a gente pegou o errado? Não. Tava junto. Será que era aquele golpe? Que tipo assim... A foto tá de uma coisa? Coloca a luminária arco-íris. 20 reais. Aí você compra isso aí por 20 reais. Mas a luminária arco-íris é tipo 150. Pra que a gente caiu nesse golpe? Mas... Vamos parar aí e conferir se a gente caiu nesse golpe ou não. Gente, chocado. Meu Deus. É, gente. Não caímos no golpe, não. Não, gente. Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Na embalagem que veio do correio. Vou dobrar ela aqui só pra tampar o endereço. Mas tá escrito aqui, ó. O nome do produto. Então, gente, ó. Aconteceu alguma confusão. Eu olhei também. Ainda tá um botãozinho de reembolso. Então vou pedir o reembolso. Vamos fazer uma análise desse bichinho aqui em cima da lua? É, já que tá bem com ele, né? Vamos aproveitar. Eu não me preparei pra isso, mas tá tudo bem. Aqui vocês podem ver que é uma lua. Com uma pintura em azul aqui. De um plástico bem duro. E aqui em cima é um bichinho molinho. Um pouco mais mole, digamos assim. Não é fofo, né? Não. É só levemente macio. Tá com uma sujeirinha aqui na ponta e tal. Aqui embaixo tem um local onde você coloca a bateria. E aqui ele tem um botãozinho de acender. Será que ele é um personagem famoso? Gente, eu não conheço. Se vocês conhecem, deixem aí nos comentários. Deixa eu apagar a luz aqui. Tem que apagar a outra também. Nossa, virou um brilho. Mas vocês estão me enxergando aí na frente. Vamos acender aqui. Ah, bonitinho. Mas é bonitinho mesmo. Olha, a lua tem textura de lua. É porque ele tá só um estouradão. Não dá pra ver a textura. Ah, é. Aqui dá pra ver melhor. Tem toda uma textura da superfície da lua aqui. É interessante até. Se ele fosse mais amarelinho, acho que eu ia gostar mais. Mas não era isso que a gente queria, né, gente? É, tá difícil falar se isso é bom ou ruim, porque a gente não comprou, então. É, gente. Não tem um anúncio, nada pra comparar, né? É, não tem. A gente não sabe nem quanto que custa isso daqui. Se ele é o mesmo preço que a gente pagou, se foi uma confusão na hora da entrega. Acredito que foi uma confusão, porque no site tá como a luminária que a gente comprou mesmo, como enviado. Você pagaria quanto por isso? Ah, no máximo uns 10 reais, né? Uns 12 reais. É, acho que até uns 15, dá pra pagar tranquilo. É, tem muita velhinha decorativa, porque isso aqui, gente, é basicamente aquela vela eletrônica com uma outra roupagem, né? Tem muita velhinha eletrônica com essa faixa de preço. É bonitinho você colocar no quarto de criança, né? É, então é isso, gente. Se você encontrar esse bonequinho por 15 reais, vale a pena. Mas que isso não. É, fizemos o nosso papel aqui, né? Vai que tem alguém que quer, que conhece esse personagem, né? Tá aí. Chegamos ao final do vídeo e eu já tô pensando, production, no apoiador, que vai ser um mimado do Tasso, que vai ter a sorte de ser sorteado com isso daqui. Eu queria ser. E só por 8 reais, meu site, production. Lá no apoia.se barra Tasso. Só 8 reais. Só 8 reais, gente. E ele vai ganhar isso aí. Eu, pra isso aqui tem muito valor. Achei muito legal. Inclusive, a gente não falou quanto que a gente pagou por isso daqui, né? Primeiro, vamos dar uma desculpa. Gente, alguma coisa aconteceu. A gente nunca pagaria esse preço. Não. A gente não sabe o que aconteceu. Se no carrinho mudou de preço e a gente não percebeu. Alguma coisa errada aconteceu. É. E a gente pagou 50 reais e 48 centavos. Foi, 50 reais e 48. Eu não me lembro. Gente, eu juro pra vocês que eu não me lembro de ter pago 50 e poucos reais isso daqui. Mas eu fiquei feliz que eu achei muito legal. Eu gosto dessas coisas de planeta, de espaço. Então, eu vou ficar brincando um pouquinho antes de enviar pro apoiador que for sorteado. Mas eu gostei. Achei bem legal. Pelo que a gente tá percebendo, os itens da Temo, pelo menos os três que a gente comprou, eles são mais caros que a Shopee, mas eles têm uma qualidade bem superior. Era sobre isso que eu ia falar, gente. No vídeo anterior e nesse daqui, é uma coisa que me chamou a atenção. Os materiais são bons, assim, não é? Nossa, que qualidade incrível. Mas chegou bem embalado. Todos os três chegaram bem embalados, sem caixa amassada. E os produtos de qualidade realmente boas, assim, que entregam o que você espera que ele entrega. Eu tava jurando que ia vir uma lua toda desfocada, horrível, uma terra toda troncha na projeção. Mas não, ficou bem legal. E olha que a gente tava num ambiente escuro aqui, mas nem tão escuro assim. E ficou muito bonito. Eu gostei bastante. Bom. É meio redundante, mas tácio. É um achadinho? Ou é um siludinho? Bom, gente. Achadinho, né? Eu achei muito legal. Eu vou confirmar se é esse preço mesmo que a gente pagou. Mas se for, acho que ainda vale a pena, pelo que entrega. Gostei bastante. E esse aqui? Não tem como julgar, né? Porque a gente não sabe quanto que ele custa de verdade. É. Vamos olhar pelo Google Lens rapidinho? Vamos, vamos ver. Olhamos aqui, gente. Tô tão visível assim. Mas o efeito da lua aqui, da textura, é bem bonitinho. Então temos dois achadinhos. Sem querer? Sem querer. Mas veio aí. Mas esse daqui não vai pro mimado, porque eu vou tentar trocar ele pelo do arco-íris. Então acompanha essa saga da luminária arco-íris. Vamos ver até onde que ela vai. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar bastante, de curtir o vídeo. E de me seguir lá no Instagram também, tá bom? É isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Olha, gente. Estamos no quarto. Vou colocar na minha lua. Ô. É. Igualzinho, né, menino? Nem encaixa direitinho nas crateras, né? Olha. E só um detalhe. Já tá acabando o vídeo. Gente, ele é tão potente que a gente conseguiu projetar na parede do prédio da frente. Foi, gente. A gente só não pode mostrar por questões de privacidade das famílias, né? Sim. Mas ele vai bem longe. Tem que estar bem escuro, mas dá pra ver. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.